Sejam bem-vindos ao Bulldog Nerd. A gente foi conferir o filme Oito Mulheres e um Segredo, então aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse filme. Fica ligado aí! Bom, pessoal, esse é o filme que é a versão feminina do Onze Homens e um Segredo. Então ele conta a história da Debbie Ocean, que é a irmã do Danny Ocean, e aí ela sai da cadeia e ela recruta sete mulheres para cometer um assalto no Met Gala. E assim como o Onze Homens e um Segredo, aqui a gente tem uma constelação de celebridades, né? Uou! Bom, já para não fazer muito suspense sobre o que a gente achou, a gente achou esse filme bem caprichado, mesmo ele sendo muito inspirado no Onze Homens e um Segredo, ele tem uma identidade própria esse filme, né? E assim, achei ele bem engraçado, né? Ele tem piadas certas, em horas certas, sem forçar a barra. E sabe uma coisa que eu gostei nesse filme? É que ele tem bastante cenas mirabolantes, assim como o Onze Homens e um Segredo e as continuações que tiveram. Mas ele funciona bem, né? Ele é um filme de comédia, de ação, e ele se propõe justamente a isso. Ele não é um filme totalmente sério, né? Ele funciona bem, né? Aí eu preciso dizer que aquele monte de joias maravilhosas, vestidos lindos, aquela noite de baile, assim, eu fiquei com uma vontade de estar naquele baile, então realmente foi demais assistir. É, toda a elegância que a gente tinha nos cassinos, e tudo agora a gente tem aqui no Metropolita, né? E o filme explora bem isso. Eu vou confessar pra vocês que eu amo filmes que reúnem um monte de estrelas de Hollywood juntas. Então, Os Mercenários, Onze Homens e um Segredo. Ai, eu adoro. Esses filmes que reúnem um monte de gente bem famosona, assim, que a gente adora, acho que dá um peso pro filme, né? Bom, nesse aqui, vamos começar. O que é que a gente tem aqui, ó? Tem Sandra Bullock, Kate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, e Anne Hathaway, Helena Carter, Mindy Kaling, Okwa Fina, e tem mais gente aqui que aparece também, né? É uma galera, e ainda na noite do baile, contou com Kim Kardashian, Didi Hadid, a Serena Williams, uma galera famosona, assim, nas cenas. E tem até gente do Onze Homens e um Segredo que aparece aqui também. Sem sombra de dúvidas, assim, o destaque de atuação é da Anne Hathaway. Eu, assim, ó, particularmente, eu sou muito fã dela, desde Miseráveis e outros mil filmes que ela fez, eu amo ela, e nesse filme ela tá excepcional. É, tem algumas cenas hilariantes com ela, tem uma cena no espelho mesmo, que só pelas expressões dela tu já começa a rir. Os olhos dela são muito expressivos. É, outra que tá muito bem é a Sandra Bullock, né? Algumas cenas ali são hilárias, ela executando quenos roubos logo no início do filme, ali já vale o filme. E ela comanda a cena toda, né? Então ela tá muito bem também no filme. Bom, o Steven Soderbergh foi o que dirigiu os três filmes com o George Clooney dessa série. Ele agora é o produtor, né? Agora o diretor aqui é o Gary Ross, que foi o diretor também dos Jogos Vorazes, e eu acho que ele tá bem, né? Não, tá bem, tá bem. Fez um bom trabalho aqui. Uma coisa que eu adorei nesse filme também foi a trilha, achei muito boa a trilha sonora. Músicas muito bem escolhidas, e tem a Nancy Sinatra também, que é a filha do Frank Sinatra. Que, aliás, foi o Danny Ocean no filme original de 1960. A fotografia tá excelente, assim, realmente um capricho. As roupas, os vestidos, a gente fica babando, aquelas joias, a joia principal do filme, meu Deus, demais. É, a gente não pode dizer que é um filme, assim, muito original, porque ele realmente, ele se inspira bastante, e usa a mesma fórmula do Onze Homens e Um Segredo, né? Mas ele tem seus méritos nesse filme, né? Ele diverte bastante, apesar de não ser totalmente original, mas nem é a proposta desse filme. Então, por esse motivo, a nossa nota pro filme Oito Mulheres e Um Segredo é quatro. Queria dizer que a gente tá amando os comentários de vocês, assim, é muito legal saber o que vocês estão pensando dos vídeos e saber se vocês estão curtindo ou não estão. Então, show, pessoal! A gente curte bastante ler. E lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!